A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sempre que me verifico não tenho tempo nem espaço Pois passado no que fico vou ficando no que passo A minha reputação nesse nicho não me apertem As minhas penas não dão cera que as placas derretem Nesta arte devo pois acender como aos tranquilas Vou aprendendo as lições que me ensinam as similas Nesta arte devo pois acender como aos tranquilas Vou aprendendo as lições que me ensinam as similas Nesta arte devo pois acender como aos tranquilas Vou aprendendo as lições que me ensinam as similas Vou aprendendo as lições Vou aprendendo as lições Sempre que me verifico A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL